O governo federal fez de sua parte tudo o que fosse possível para que as Olimpíadas e as Paralimpíadas tivessem o sucesso que tiveram. Grande sucesso, uma e outra. Eu até fico muito feliz com o sucesso alcançado nas Paralimpíadas. Vejam que nós tivemos indicadores públicos, maior, isso significa dizer, maior público do que nas Olimpíadas. Nós tivemos a participação na chamada Casa Brasil, que foi um dos grandes instrumentos que o Ministério do Turismo colocou à disposição dos brasileiros. Uma participação singularíssima. O Brasil conseguiu se mostrar por inteiro, por aqueles que lá passaram e foram muitos e muitos, milhares, centenas de milhares de pessoas que lá passaram e todos saíram encantados com o Brasil. A nossa expectativa é que, esta aferição que se fez da capacidade de receber dos brasileiros, que os estrangeiros dizem que aqui, de zero a 100, é 98% a eficácia dos brasileiros em bem receber, em bem tratar. Nós queremos que isso se converta agora numa porta de entrada, esta franquia e a Casa Brasil, o Rio de Janeiro, para que o Brasil todo receba uma maior participação no turismo. Nós temos ainda uma participação insignificante internacionalmente e nós temos que criar mecanismos para ampliar, que o turismo é indústria sem chaminé, em que a gente emprega muita gente, coloca muita gente e que tem alta rentabilidade. Portanto, as Olimpíadas para o Brasil, para os brasileiros, sob o ponto de vista do evento em si, o maior evento esportivo de todos os tempos, não tem, não houve nunca como aquilo que nós vimos nas Olimpíadas aqui. Certamente, na próxima, vai crescer, porque há uma tendência universal de que isso aconteça, mas nós não podemos esquecer que o Brasil se posicionou quando havia muita dúvida. E eu disse aqui nesse auditório, os pessimistas que se preparem, parem, façam um giro de 180 graus e andem muito, porque o sucesso vai ser muito grande. Eu acho que agora a gente pode festejar. A APO vai ser extinta. O legado será administrado pelos governos municipais, em primeiríssima mão e com mais amplitude, depois o governo estadual e, por fim, o governo federal. Nós temos um legado material, mas também tem um legado imaterial. Este legado imaterial, na minha opinião, tem mais valor até que um material que tem um altíssimo valor. Mas nós temos que ver que essas Olimpíadas mostraram que a participação do governo estimulando atletas, especialmente através das Forças Armadas, e levando os atletas para o regime das Forças Armadas, nos deu resultado altamente positivo. Então, este é um legado que fica para todos os brasileiros. Nós poderemos incrementar esse processo e engajar a ideia de atletas olímpicos e paralímpicos, uma multidão de jovens que têm essa expectativa e, por vezes, não vê o caminho. O caminho que foi adotado agora, um convênio entre o Ministério dos Esportes e o Ministério da Defesa, viabilizou que nós tivéssemos uma participação muito mais expressiva. Este é um tema que, possivelmente, será incrementado. Nós deveremos ter mais participação ainda. O governo tem duas prioridades. Primeiro, teto. Segundo, reforma da Previdência. Nós não vamos abrir novas frentes além dessa. Até porque as questões que nós iríamos focar na reforma trabalhista estão praticamente resolvidas pelos tribunais superiores e pelo Congresso Nacional. Portanto, o governo não vai encampar nenhuma outra reforma antes de resolver teto e reforma da Previdência. Não é mais uma prioridade, então? É prioridade absoluta do governo? Teto. É prioridade absoluta, dois do governo, reforma da Previdência. O ministro Meirelles, que é o capitão do nosso time da economia, ele tem dito que eu vou reverberar aqui. É o teto ou o teto. Não há clarabóia. Não vai haver exceção. Nós não podemos... Esse tema é de vital importância para as contas públicas nacionais. Ou nós fixamos o teto ou o descontrole das contas públicas se avizinha logo aí adiante. Portanto, não há possibilidade de se fazer qualquer tipo de negociação. É o teto, sim. É o teto, sim.